Você que se liga na Globo, bem-vindo a mais uma quarta de futebol. A partir de agora, a Globo embarca você nessa viagem de emoções. Abrimos as portas e te convidamos. Venha com a gente para essa viagem. Caio Ribeiro, sua expectativa, comentarista Globo. Boa noite, Caio. Boa noite, Luiz. A expectativa é de um jogo cheio de emoção. Eu espero um grande jogo aqui. São imagens ao vivo na Vila Belmiro. E nós estamos aqui com Walter Casagrande Júnior. Autoriza Joelson Nazareno Cardoso. Bola rolando, está valendo. Tenta a bola, arrumou. Está aí. Grande defesa. Tinha o endereço, né? Claro que aí vai ter a movimentação do goleiro, mas não importa. Bate para o gol. 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 Aí sai jogando. Domina. Tenta a jogada individual. Deu uma rifada de bola. Aí sai jogando. Mostra a categoria. Mostra a habilidade. Deu uma rifada de bola. Tira dali. Para ficar com a bola. Veja ele aí. Bola tocada mais à frente. Foi lá para fazer a defesa. Aí sai jogando. Aí sai jogando. Essa é uma característica. Não precisa vir em volante buscar o jogo. Sai com muita categoria. Tem sido assim. Parar. Boa bola. Vai se apresentando. Vai fazendo as infiltrações. Ergueu a cabeça. Procurou a opção. Já domina. Já domina. E toque. É um chutão lá para o ataque. Está encerrado o primeiro tempo. E daqui a pouquinho nós voltamos. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Quem jogou melhor no primeiro tempo? Caindo os dois? Eu acho que muito parelho. Em um dos dois foi destaque. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo. Na tela da Globo. A partir de agora para você. E aí? Falta nele. Olha só. Se ele fosse até mais rigoroso. Ele poderia expulsar o porquê. Foi de sola por cima da bola. Tentou o passe. Aí sai jogando. Não conseguiu o domínio. Lucas Lima. Na velocidade. Ele bota para correr. Na esquerda. Vai se apresentando. Vai fazendo as infiltrações. E entrega mais à frente. Tentou o passe. A ideia é boa. A execução foi um pouco forte demais. Dividida. Está deixando o jogo seguir. Eles não jogaram na mesma sintonia. Parar. Aí tenta o passe mais à frente. Lucas Lima. Aí sai jogando. Recebeu. Botou na frente. Aí sai jogando. Dá um chutão para o ataque. Torcedor não gosta. Lucas Lima. Dominou. Olha a oportunidade aparecendo aí. Experimentou. Tem muito recurso, Caio Ribeiro. Tem, tem. É um centroavante. Não é aquele centroavante parado dentro da área. Ele tem uma base. Que é a hora que ele sustenta essa marcação. Que é difícil de tomar a bola. E tem visão de jogo. Então finaliza com as duas pernas. Tecnicamente é um grande atacante. E aí Lucas Lima. Aí sai jogando. cruzou. Toque de cabeça. Ele subiu sozinho, Luiz. Ninguém da zaga, pelo menos, tentou. Está vendo? Sozinho. Se ela vai um pouco mais para o lado, ele teria um pouco mais de sorte na jogada. A substituição entrando. Camacho. Para ficar com a bola. Para ficar com a bola. Para ficar com a bola. Tentou o passe. Trabalhou. Linda bola. Protegeu. Não tem para quem tocar. Já. Não há mais tempo. A pita.